Olá, boa noite. Essa atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Por isso, solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais de casos clínicos ou de casos clínicos. Bem-vindos à segunda edição do Conversas Psicanalíticas. A Conversas é uma atividade conjunta organizada pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e pela Lipsan, a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Conversas Psicanalíticas é uma atividade aberta e gratuita que busca trazer temas atuais para serem discutidos de forma informal a partir do vértice da psicanálise. O meu nome é Rafael Gomes Caran, eu sou membro do Instituto da SPPA e irei coordenar essa atividade juntamente com o Guilherme Matheus Langa, que representará a Lipsan. Bom, hoje a nossa conversa terá o tema sobre os sonhos em tempos de pandemia, um pequeno aperitivo sobre o tema. Os sonhos e a psicanálise são velhos conhecidos. O sonho foi o caminho por excelência para a descoberta do inconsciente e de sua força, dos seus mecanismos e de suas leis, que desconsideram a lógica e a razão. Com isso não é exagero se dizer que a partir desses estudos Freud fundou a psicanálise. Para inúmeras combinações possíveis para a construção de um sonho, Freud salienta a necessidade de se ter um desejo, bem como a transformação dessa força vinda do desejo em algo que seja palatável para a nossa censura, ou seja, o desejo é disfarçado. Para isso, nossa mente trabalha utilizando representações, imagens, metáforas e símbolos, além de mecanismos de condensação e deslocamento. Com isso, um sonho manifesto pode ter várias apresentações, confusas, poéticas, elementos espirituosos, entre outras coisas. Assim como ter um tom emocional diverso. Como na construção de um filme podemos ter diretores e roteiristas diferentes, atores diferentes. Embora o nosso inconsciente seja atemporal, estamos há 18 meses em um período inédito das nossas vidas. A chegada inesperada de uma ameaça desconhecida e mortífera impactou fortemente a nossa realidade. E quanto ao impacto na nossa mente? O que os nossos sonhos contam? Vamos conversar sobre isso? Para conversar conosco sobre o sistema instigante, a LIPSAM e a SPPA, convidaram a professora Luciane Falcão. A Luciane é psicóloga, psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, analista de crianças e adolescentes, professora do Instituto de Psicanálise da SPPA, autora de inúmeros capítulos de livros e de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. É também uma apaixonada e uma estudiosa da obra do Freud. Eu tive a experiência de ter a Luciane como professora da teoria de Freud e penso que temos a oportunidade de ter uma conversa muito rica hoje aqui. Essa atividade terá uma hora de duração e está organizada da seguinte forma. Inicialmente o Guilherme irá trazer algumas perguntas que serviram de base para a apresentação da Luciane. Elas vão fazer um bate-papo e logo após passaremos para as perguntas que já podem ser feitas pelo chat. O chat já está aberto. Então é isso. Uma boa atividade a todos. Começamos com o Guilherme, por favor. Então, pessoal, boa noite. Como o Rafael disse, eu sou o Guilherme Langa, eu sou aluno de medicina da UFCSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e estou aqui representando a Lipsan. Então, dando seguimento ao nosso debate, ao nosso assunto, eu começo levantando o seguinte tópico. Com a vinda da pandemia e as pessoas dando mais atenção para os sonhos, cuidando mais eles, a gente poderia dizer que as pessoas estão tendo mais pesadelos e sonhos com temores e medo trazido pela ameaça do coronavírus e tudo que ele traz, toda a ideia que ele traz, ou elas poderiam estar tendo mais sonhos leves e esperançosos, né, pensando em superação desse momento e valorizando momentos bons em detrimento de tudo que está acontecendo, né? Então, obrigada, Guilherme, obrigada, Rafael, para mim é uma satisfação enorme agradecer à SPPA, agradecer à Lipsan por a gente poder tentar fazer essa nossa conversa, que me agrada muitíssimo, e o Guilherme está começando com essa questão, depois a gente vai tentar fazer essa conversa, nesse primeiro momento eu vou juntar um pouco mais, né, de alguns aspectos, ampliar um pouco mais, né, e depois, no final, como disse o Rafael, a ideia é que a gente possa conversar também com o pessoal que está nos assistindo, né? Mas, enfim, acho que essa questão, né, Guilherme, eu acho que a gente pode começar pensando na pandemia, né, como um momento traumático, né, e o mais natural, né, diante de um momento traumático, é que o nosso aparelho psíquico vá fabricar sonhos para tentar dar conta, né, dessas angústias. Acho que o Rafael trouxe ali alguns passos, né, alguns momentos do trabalho psíquico para se poder sonhar. Então, o que a gente pensa, né, que diante de uma situação traumática, né, o aparelho psíquico vai tentar dar conta. Bom, com isso, quando eu digo isso, eu já estou trazendo a última ideia freudiana, vamos dizer assim, a respeito do sonho, né, porque o Freud começa em 1900 com Interpretação de Sonhos, que é um clássico, como o Rafael lembrou, a Via Régia para acessar o inconsciente, né, depois ali em torno de 17, nesse primeiro momento ele diz assim, olha, o sonho existe, ele está no aparelho psíquico para a realização de desejos, né. Num segundo momento, o Freud diz assim, olha, o sonho é uma tentativa, né, de realização de desejos. E aí, vamos dizer assim, mais adiante, lá em 1920, quando ele escreve o Além do Princípio do Prazer, ele vai trazer algo que, vamos dizer assim, que vai ficar como a essência, né, desse aspecto do sonho como um trabalho psíquico, e é como se fosse assim, ele é antes de mais nada, uma, ele tem antes de mais nada, vamos dizer assim, uma função antitraumática, né, então, para que que serve, né, estes sonhos que a gente vai tendo na pandemia, por exemplo, agora adiante de uma situação traumática, né, eles vão nos ajudar a lidar, vamos dizer assim, com essas questões. Quando tu perguntas se os sonhos leves, né, e esperançosos também existem, acho que sim, né, acho que sim, eu ainda coloquei assim, eles também podem fazer parte deste momento, né, como os outros tipos de sonho, né, então, um sonhador que fabrica, por exemplo, um sonho de esperança, né, nesse momento, sonho de paz, um sonho de mudança na política de saúde, ou mesmo de mudança de governo, ou mesmo de um impeachment, né, estaria fabricando, quem sabe, né, um sonho de realização de desejo, mesmo, né, mesmo na pandemia, mesmo diante disso. Então, eu acho que isso corresponde, né, a realização de desejo corresponde à primeira ideia do Freud com relação ao sonho, né, e depois até, vamos dizer, no andamento da obra dele, até chegar nessa questão essência como um elemento antitraumático, né. Eu acho que, para a gente poder falar, né, sobre a questão do sonho, eu pensei em a gente tentar, vamos dizer assim, juntar dois aspectos. Um é o que que é fabricar um sonho, né, e a questão do traumático, que é exatamente esses dois aspectos que eu estou começando a falar. Então, provavelmente, eu vou falar de ideias da psicanálise que vocês conhecem, porque são elementos muito, vamos dizer assim, conhecidos, né, no nosso meio, e eu acho que é importante a gente tomar isso como uma base, né, então, se eu for meio repetitivo aqui, como vocês já sabem, é uma tentativa de a gente tentar ir alinhavando, né. Quando o Freud escreve, lá em 1900, a interpretação dos sonhos, tem um capítulo especial, que é o capítulo 6, né, onde ele vai descrever como é que se dá isso, né, como é que são os passos, exatamente o que o Rafael lembrou ali, vamos dizer assim, o que que acontece, né, para que a fábrica de sonho da gente entre em ação, né. A fabricação, né, de um sonho, vocês reparem, eu acho que é uma coisa importante, né, o Freud diz, né, o trabalho do sonho. Então, eu gosto muito, quando a gente vai pensar o que que é um sonho, é sempre ter conectado, né, de que isso é um trabalho psíquico, né, Então, há um movimento no aparelho psíquico para que a gente consiga chegar em um sonho. Ele implica um movimento psíquico, né, que vai articular elementos das vivências infantis traumáticas, né, com alguma sensação ou vivência atual, um resto diurno, né, como dizia o Freud. Estes restos não pertencem somente à atualidade do sonhador, mas podem ser restos da infância, restos de desejos infantis, né, que buscam um caminho para isso ser figurado, né, vai acontecer via o trabalho de figurabilidade, quer dizer assim, é colocar em figuras, né, estes elementos, né, Essas angústias, enfim, aquilo que, as angústias que serão possíveis de terem uma plasticidade, né, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, e que não necessariamente vai aparecer no sonho como um objeto real, né, como um objeto representado, ele vai vir deformado, ele vai vir com seus contrários, com paradoxos, né, uma lógica que não é linear. De forma extremamente resumida, a gente, quando pensar na teoria do Freud, então, vai sempre pensar neste movimento da realização de desejo para a tentativa de realização de desejo e o sonho como a função de elaboração traumática. Em 1920, que é quando o Freud escreve o Além do Princípio do Prazer, que é o momento em que ele vai trazer essa questão da elaboração traumática, é um momento essencial na obra do Freud, ele escreve o Além do Princípio, que é um texto pilar da metapsicologia, né, e o que que tem nesse texto que tem a ver com o sonho? Eu, literalmente, vou extrair um aspecto, que é quando ele vai dizer o sonho como uma forma de elaboração traumática, mas como é que o Freud chega nisso, né, como é que ele se dá conta, como é que ele está ali pensando em algo que mudaria, né, faria um movimento na teoria do sonho? Ele se dá conta, ele traz, então, em 1920, o conceito, a nova dialética, né, pulsão de vida e pulsão de morte. Quando ele traz a questão da pulsão de morte, ele vai dizer que o homem possui nele próprio, né, uma força destrutiva, que é a pulsão de morte, né, como parte do aparelho psíquico. Mas por qual o caminho que o Freud chega nisso, né, o que que leva ele a chegar nessa ideia? Então, ele vai se dar conta que a compulsão da repetição estava presente em muitas situações que iam, aí é o título do livro, além do princípio do prazer, né, então, se a gente repete alguma coisa, não seria só por um prazer, ele se dá conta que tem algo que vai além do princípio do prazer. E aí, por onde ele chegou nisso, né, através de três elementos fundamentais que ele traz. Primeiro, nas neuroses de transferência, né, nas análises, ele se dá conta que os pacientes repetiam experiências dolorosas no passado, né, nos sonhos pós-traumáticos, quer dizer, aquilo se repetia, né, o trauma se repetia de uma forma ou de outra, de outra ele era, aparecia numa plasticidade, né, e o terceiro lugar que ele se dá conta é através das brincadeiras de criança, principalmente, ele começa a se dar conta com o jogo do carretel, que acho que todo mundo conhece, né, que era a observação do netinho dele, que usava, largava o fio, trazia de volta, né, o Fordá, como uma tentativa repetitiva, né, de elaborar uma separação, né. E, em 32, ele vai dizer uma frase que acho que resume isso que a gente está dizendo, aspas, né, o sonho é uma tentativa de realização de desejo, mas é também uma tentativa de figuração dos traumatismos psíquicos, né. Então, o Freud se dá conta, né, dos sonhos traumáticos, que nos sonhos traumáticos há uma função catártica, né, e traumatolítica, ou seja, aquilo que não pode passar por um trabalho, digamos assim, de um recalcamento mais natural no aparelho psíquico vai aparecer de uma forma repetitiva, né, isso seria compulsão à repetição, né. Então, o papel da natureza alucinatória do sonho no retorno dos acontecimentos precoces é uma ideia que se torna presente, né, na obra de Freud, que vai até o final da vida dele, e aí ele diz lá em 14, quando ele escreve O Homem dos Lobos, ele diz assim, sonhar não seria lembrar-se, né, então ele junta aí a questão do sonho também como uma forma de trazer lembranças, né. Existem diferentes tipos de sonho, né, o sonho e realização de desejo, o sonho da neurose traumática, o sonho de sobrevivente, mesmo um sonho operatório, né, os mais diversos, agora, em todos eles existe, isso é uma ideia que os pós-freudianos também nos trazem, todos eles são portadores de uma memória, então eu acho que isso também é um dado importante, né, seja essa memória de um desejo recalcado em infância, ou dos traços perceptivos, e isso também vai ser importante, principalmente para a psicanálise contemporânea, das experiências vividas da infância, desprovida de vestígios genêmicos, de representações, ou ainda a memória dos traumas, ou mesmo o trabalho da vésper, né. As experiências psíquicas tendem a se repetir enquanto elas não puderem ser integradas psiquicamente. Isso aqui também é uma coisa bem importante, né. Por exemplo, as experiências e vivências de separações primitivas, que todo mundo tem, todo bebê vai se experimentando, né, diariamente, desde o momento que nasce, as questões dessas vivências de separação. Então, no decorrer desta vida, vão existir outras experiências de separação. Então, o aparelho psíquico normal, vamos dizer assim, com capacidade, ele tende a integrar essas primeiras experiências com as outras para poder chegar num processo de simbolização. Isso se integra no aparelho psíquico. Vamos dizer assim, essa é uma capacidade natural de um aparelho psíquico que consegue dar conta, né, que está num, digamos, um aparelho psíquico que tem um suporte do objeto para que isso possa acontecer. Então, o que existe? Vão existir experiências que não vão se integrar, e é isso que muitas vezes vão ficar ligados a uma potencialidade traumática, né? Não sei se está dando para entender, mas, enfim, é uma tentativa de fazer um esquema, né, enfim, de toda uma parte muito complexa, né, da questão do trabalho do sonho. Mas, voltando, então, para a questão da pandemia que o Guilherme nos traz, eu penso assim, ó, que como todo trauma, a vivência durante a pandemia, ela engendra consequências nas nossas vidas, ela gera um montante de angústias que muitas vezes transbordam, transbordam a capacidade do nosso aparelho de dar conta disso conscientemente, né, e não encontra, quando a gente está com esse transbordamento, a gente não consegue encontrar canais suficientes como se fosse para a gente drenar isso, vias que, quando a gente não está diante de uma situação traumática, a gente consegue dar conta, né, então, podemos dizer, assim, que diante das vivências traumáticas, o aumento da produção onírica, né, seria um contraponto, quem sabe, para a potencialidade do trauma, né, tornando possível uma plasticidade que permite uma aproximação aos efeitos do trauma e torna possível, né, a construção de enredos, de narrativas. Isso a gente vai, para mim é bem importante, a gente já quer falar um pouquinho mais sobre as questões das narrativas do sonho, né, mas, no caso da pandemia, vamos dizer assim, as notícias caóticas, recebidas diariamente, também vão exercer um papel de resto diurno, né, como restos diurnos coletivos, que vão mostrar a situação traumática. Coletivos porque a situação da pandemia, ela é um trauma coletivo, né, por que eu trouxe todos esses, todos, vamos, esses aspectos teóricos, né, é para tentar mostrar que estamos vivendo um momento traumático, que as nossas angústias em relação a esta pandemia vão surgir nos sonhos, quem sabe, como uma das vias para nos ajudar a elaborar o que estamos vivendo, as dores, os sofrimentos, né, que a vivência de um trauma nos impõe. Mas precisamos destacar, vamos dizer assim, que há caminhos, né, que o sonhador vai trilhando, e nele se entrelaçam, e isso é inegável, a sua realidade histórica, o momento atual, o político, o social, o econômico. Então, retomando a questão de vocês, e tentando ser um pouco mais objetivos, eu penso que no auge da pandemia, encontramos mais pessoas sonhando com as angústias provocadas por ela, né, o medo de morrer, o medo de perder os entes queridos, o isolamento enlouquecedor, o não saber até quando, ou se isso vai passar, etc. Diante do terror, dessas ameaças, o aparelho psíquico tende a buscar, a fazer uma tentativa, de figurar essas experiências caóticas, destrutivas, que ainda não chegaram na consciência, e nem realizaram o trabalho de recalque, ou de negação, que ajuda a estruturar, são muitas vezes elementos brutos, que estavam incindidos, não ligados a representações palavras, desse aparelho psíquico. Ou seja, estes sonhos seriam tentativas, de figurar os traumas psíquicos, para então serem narrados. A grande maioria dos colegas, e eu imagino que vocês também, se deram conta, a gente é testemunha do aumento, acho que tem bem a ver com a pergunta, com o aumento da produção onírica, e da sua narrativa, durante o isolamento social. O que corrobora estudos, que mostram que traumas sociais, holocaustos, guerras, regimes ditatoriais, etc., impactam, de forma direta, no indivíduo, e no aumento da produção onírica. O enclausuramento, a morte, o vírus, a ameaça de uma falência econômica, solidão, angústias e temores, que podem encontrar elementos, que se ligarão aos traumas infantis, e vão se figurar no trabalho do sonho. Observamos que, nos primeiros meses da pandemia, aumentou muito, a quantidade de relatos, de sonhos, e a vivacidade dos mesmos, nas sessões. Inclusive, eu mesma, eu, todo mundo. Há uma excitação, dentro desse aparelho psíquico, que está sendo vivida, e que vai precisar ser brinada. Fabricar um sonho, é uma das possibilidades, de lidar com isso. Tem um estudo realizado, por várias universidades, inclusive, tem a participação, do pessoal da URGS, eu não me lembro bem, para especificar para vocês, mas, são estudos que já mostram, como as pessoas estariam sonhando mais, e lembrando muito mais desses seus sonhos. Existem, no entanto, muitas angústias que vão permanecer sem representação. Sem representação, eu digo assim, sem a possibilidade de se transformar numa figura, um sonho. Mesmo que a pandemia tenha nos levado, principalmente nos primeiros meses, a uma certa paralisia, em vários sentidos, o aparelho psíquico seguiu fabricando sonhos. O trauma é um processo de ruptura em ação que, muitas vezes, vai levar a desorganizações dentro do aparelho psíquico. Então, o sonho é um trabalho psíquico que funciona como um contraponto. Eu vou incluir aqui a questão como nós, analistas e psicoterapeutas, estamos escutando os sonhos quando os nossos pacientes nos contam. Primeiro ponto, eu acho que é nos perguntarmos se a gente segue disponível, se a nossa escuta serve disponível para aquilo que do inconsciente do paciente pode se manifestar. Vocês entendem assim, no meio de todo esse turbilhão, se um paciente está contando lá um sonho que tem todos os elementos traumáticos dessa realidade externa, será que a gente segue com a capacidade de ouvir isso, uma vez que nós também estamos contaminados com isso, e tentar acessar o que do inconsciente tem ali? Então, essa eu acho que é uma questão importante. Vamos ouvir hoje sonhos narrados sem esquecermos da guerra sanitária, política, cultural, social, que está entrelaçada à pandemia? Como é que nós, que estamos vivendo esse momento traumático junto dos nossos pacientes, vamos disponibilizar aquilo que o Freud dizia, a via régea para acessar o inconsciente? Será? Como é que fica? Como é que fica essa nossa contaminação com a vivência traumática? Então, os sonhos são, nesse sentido, privados, relacionados com o indivíduo e sua história psíquica, mas também pertencem ao coletivo. Penso que essa escuta é essencial, não é resolutiva, até porque isso não existe, mas é uma forma de possibilidade dos aspectos impensados e mortíferos muito conectados com o desamparo e as suas consequências e que possam estar escutados e enlaçados pelo outro. Então, Guilherme, acho que, não sei se nesse primeiro momento se isso está dentro mais ou menos da questão de vocês, enfim, se a gente segue por aí, enfim. Tem isso, doutora. E até, já puxando o gancho do que a senhora disse, de estar no começo da pandemia, lá nos primeiros meses, ter acontecido esse que a senhora viu em consultório de as pessoas relatando mais os sonhos e dando mais atenção para eles, lembrando o melhor deles, deixa a gente pensando também, com todas essas adaptações que aconteceu com a pandemia, todo mundo teve que aprender a se adaptar, a pesquisar e entender e fazer coisas que nunca imaginou que teria que fazer, né? Um dos maiores exemplos é o quanto que a maioria da população não conhecia quase nada de conceitos, por exemplo, vacinação, epidemiologia, coisas assim, conceitos básicos, e que elas se obrigaram de tanto ver noticiário a tentar entender um pouco mais, né? E eu fico pensando se os sonhos também não entram nisso, as pessoas tiveram que dar, como teve essa maior fabricação de sonhos, se elas não se obrigaram, obrigaram, ou por vontade mesmo, a entender melhor e dar mais atenção para esses sonhos e, inclusive, eu imagino que o nosso público que está nos assistindo agora, entre os vários motivos que estão aqui também, eu acredito que muitos devem estar também para entender um pouco melhor de sonhos que estão tendo por causa da pandemia e durante a pandemia, né? Eu acho que é exatamente isso, vamos dizer assim, o que a gente vê? Há um movimento de todo ser humano de tentar entender o que está acontecendo, né? E cada, isso que a gente estava vendo assim, o sonho é uma das vias possíveis, né? se a gente consegue lembrar do sonho, se a gente consegue comunicar o sonho para alguém, este é um movimento, vamos dizer assim, que leva adiante a tentativa dessa elaboração, né? E sim, isso que tu diz faz parte desse real, eu acho que é isso que a gente estava vendo, o que desse externo vai entrar, o que entra como resto de um. Eu acho que uma coisa importante também é assim, a capacidade, vamos dizer assim, de um aparelho psíquico de figurar, de ter essas imagens, ela, vamos dizer assim, ela é quase genuína, porque quando o bebê nasce, ele tem um desenvolvimento que a gente chama progrediente, né? Ele começa olhando e enxergando, as primeiras diferenças que ele faz são das cores e das formas, mas ele ainda não sabe o que é aquilo, é um caminho progrediente que ele vai, vamos dizer assim, ir enlaçando esses conhecimentos até poder entender que aquilo que ele viu lá vermelho era um quadro, era uma bola ou seja lá o que for, né? Então, essa capacidade, todos os indivíduos têm, faz parte da construção da parelho psíquico, né? E é o retorno a essas imagens, vamos dizer assim, que o trabalho do sonho percorre, né? Então, de uma certa forma, todo mundo tem capacidade para sonhar, a questão é o que nós vamos conseguir lembrar dos sonhos, o que eles vão gerar, né? Para que a gente ou tenha, ou acorde naquelas angústias que muitas vezes a gente só acorda com angústia e não lembra das imagens, mas lembra dessa sensação, até produzir imagens muitas vezes muito próximas do que é a realidade. também, junto a isso, pensando um pouco nos aspectos externos mais específicos, do que poderiam estar corroborando para o conteúdo dos sonhos e até mesmo pela lembrança deles no dia seguinte, se os hábitos bons e ruins que a pandemia trouxe também não está impactando nisso. Eu digo em relação a muitas pessoas tiveram o seu sono todo alterado, horário de dormir alterado, a gente está usando muito mais tela, eu, inclusive, desenvolvi problema de astigmatismo que eu não tinha antes da pandemia, né? por ficar também muito tempo em tela, muito tempo sob luz artificial, muito tempo lendo, se esses hábitos e também as questões ansiogênicas, o consumo de cafeína, bebida alcoólica também, que aumentou durante a pandemia, se isso também não impactou, a gente não consegue ver o impacto deles nos sonhos e na lembrança deles, se isso faz com que as pessoas lembrem menos no dia seguinte ou acarrete com que elas não consigam interpretar tão bem esses sonhos? Vamos dizer assim, eu não saberia te responder de uma forma, vamos dizer assim, precisa, né? O que que a gente sabe? A gente sabe que as telas, a luminosidade, enfim, tudo isso atrapalha na higiene, tal de higiene do sono, então a gente fica com essas contaminações e é óbvio que isso vai, vamos dizer assim, entrar, né? Como um elemento para aquilo que o nosso aparelho psíquico vai trabalhar no sonho. Agora, tem uma questão, eu me lembrei assim, por exemplo, às vezes a gente dá uma cochiladinha, cinco minutos, dez minutos e a gente sonha, né? Então, quer dizer, o que que permite, né? com que a gente fabrique o sonho, né? É claro, né? Eu acho que todas as questões do atual, elas vão gerar insônia, que acaba sendo muitas vezes um dos sintomas possíveis, né? E isso atrapalha, vamos dizer assim, a possibilidade da gente dar conta dessas angústias, o aparelho psíquico da gente dar conta disso. Então, muitas vezes, tu não consegue nem lembrar do teu sonho para fazer essa tentativa de lidar com a situação traumática, né? Tu vai seguir vivendo a angústia, tu vai seguir vivendo sem o sonho como a, digamos assim, um elemento para nos ajudar na elaboração do trauma, né? Eu acho que, não vou dizer que isso seja uma afirmação, né? Mas, eu acho que todos esses elementos, eles interferem no trabalho do sonho. Talvez alguma pesquisa, né? Já deve existir, vai poder nos deixar isso mais claro, né? Mas, sempre que a gente pensar no trabalho do sonho, eu acho que a gente tem que também estar muito atento aos dois momentos, né? Que eu acho que é a fabricação do sonho, como é que a gente fabrica, né? E a narrativa do sonho. São duas coisas diferentes, né? E eu acho isso importante a gente poder falar um pouquinho, né? A narrativa que a gente faz de um sonho, ela sempre é por uma associatividade, né? Tu vai associando quando tu tá contando um sonho. Então, fabricamos muitos e muitos sonhos que, em função da força do recalque, da própria censura do sonho, jamais vão chegar à nossa consciência, né? Talvez é dentro disso que tu tava falando. Mas, há uma narrativa do sonho, né? Que jamais será equivalente ao sonho sonhado. Jamais. Será uma narrativa. E, como tal, ela implica em elementos pré-conscientes e elementos conscientes. Sendo uma narrativa, e eu acho que aí é um dos aspectos que eu queria muito poder conversar hoje, sendo uma narrativa, ela implica um outro pra poder ouvir, né? Precisa que alguém ouça aquele sonho que eu vou precisar narrar ou, como disse o Ford, interpretar. Eu levantei uma hipótese, nada original, vamos dizer assim, mas eu me perguntei, será que o número, o aumento, né? Do número de sonhos narrados nas análises, nas psicoterapias, poderia ser uma forma de compensar o isolamento social? Ou seja, se eu tenho que me isolar, e, consequentemente, posso não ter ninguém pra me ouvir, se eu tô isolada, se eu tô no isolamento, lembra mais dos meus sonhos. E, com eles, garanto que, ao menos, o meu analista, o meu terapeuta vai estar interessado em mim. Afinal, não. Os analistas e os terapeutas adoram sonhos. Então, eu me pergunto assim, será que estes sonhos estariam sendo sonhados, o aumento, né? Sonhados também pra chamar a atenção dos analistas e diminuir a sensação de solidão? Claro que essa hipótese, ela não, ela, quando eu digo não é nada original, porque ela é embasada na ideia freudiana do sonho serem elaborados a partir da interpretação que o outro vai dar, né? Ou seja, há necessidade de uma relação de duas pessoas. Então, vocês entendem? Eu sei o que eu fiquei pensando, mas será, né? Se eu tô... Muita gente tá com as suas famílias, mas muita gente ficou isolado, sozinho, né? E tem o seu analista, tem o seu terapeuta online, mas mesmo online alguém disponível pra ouvir. Então, eu vou garantir que ele vai estar mais atento. Enfim, é uma coisa pra gente pensar, né? Uma hipótese, vamos dizer assim. Eu não sei se eu continuo aqui, Guilherme, se tu queres trazer mais... Isso da diferença, né? Da narrativa e do sonho original, até porque seria... É feita com fragmentos, né? Fragmentos muito menores do que o sonho realmente é. Então, se com esse aumento dos sonhos, dos relatos dos sonhos durante a pandemia, se fosse possível recuperar os fragmentos perdidos, talvez faltaria até sessões pra conseguir elaborar tudo, né? É uma coisa impossível, né? A gente nunca vai conseguir. Isso não existe, né? Não existe. O Kant já dizia e o Freud, a coisa em si não existe. Então, quer dizer, o sonho sonhado e fabricado pelo aparelho psíquico, ele não vai ser... Não vai ser possível narrá-lo como ele realmente foi sonhado, né? Tanto que, muitas vezes, a gente começa a contar um sonho numa sessão e lá, pelas tantas, vai associando e vai lembrando de outras partes do próprio sonho que, no primeiro momento, a narrativa não fazia parte, né? Então, eu acho que esse elemento é bem importante, né? E a senhora chegou a notar também que os pacientes chegam a notar mais os seus sonhos, a registrar mais eles, a aprender a ter esse hábito, né? Que é um hábito recomendado, mas que a imensa maioria das pessoas não faz. E com essa atenção dada mais para os sonhos, a senhora chegou a notar alguma diferença nisso, das pessoas Eu acho que sim. Eu não sei, os colegas até acharam legal a gente perguntar. Uma coisa que é natural, o próprio fato de tu levar o celular para a sessão que está ali, muitas vezes, facilita aquilo que antigamente a gente não tinha. A gente até acordava, anotava alguma coisa, né? Num papel e tal, mas, às vezes, não tinha acesso na hora da sessão. E hoje, é muito comum, só um pouquinho, vai ali, pega o celular, abre, eu anotei o sonho. Então, eu acho que tem essa facilidade, mas, quanto mais isso é lembrado na sessão, porque tu pode anotar, deixar no celular e esquecer na hora da sessão. Então, também tem isso, né? Então, quanto mais o sonho é lembrado na sessão, é tentado buscar a narrativa, mais é, vamos dizer, mais existe o desejo dessa elaboração, mais existe a curiosidade do sonhador para tentar entender o que é que do inconsciente, o que é que do traumático, tá fazendo parte desse momento da vida. E, principalmente lá nos primeiros meses, a senhora chegou a notar, junto com esse aumento dos relatos dos sonhos, como expressão de inconsciente, se outros sintomas psiquiátricos foram notados também, né, lembrando o pessoal que também são manifestações de inconsciente muitas vezes, se teve algo que possa ser associado a algum outro sintoma clínico, poderia ser associado a esse super aumento da valorização que as pessoas estão dando para os sonhos nas análises? Olha, Glenda, eu acho que a gente pode pensar assim, principalmente no início, a ebulição era tão grande que eu acho que aparecia muito no aumento da fábrica de sonhos, mas também aquelas pessoas que têm os seus sintomas e que muitas vezes são sintomas que de uma certa forma têm um certo controle, vamos dizer, porque se tu está na terapia tu vai entendendo o que que é, no momento do traumático, isso vale para o sonho e vale para os sintomas, diante de uma situação traumática há uma tendência ao sintoma de cada um, vamos dizer assim, vir mais à toa, fica difícil de dizer quais os sintomas, a insônia eu acho que é uma coisa impressionante como isso apareceu, mas eu acho que tem tudo a ver com essa questão dessa quantidade, mas muitos pacientes o que que acaba acontecendo, aquela forma de funcionar que muitas vezes está mais controlada diante de uma ameaça vai ficar mais descontrolada, o Freud diz uma coisa que eu acho bem importante que talvez possa servir para a gente pensar em um texto de luto e melancolia, ele diz assim, olha, existe um luto normal e existe um luto patológico, então dentro do luto normal tu tem diferentes fases e que aquilo ali, aquele desenvolvimento faz parte do luto normal, um luto patológico a pessoa não acompanha essas fases que são normais e aquele luto fica reverberando, aquela situação de perda traumática fica reverberando, qual seria a diferença essencial? O luto normal, uma pessoa para realizar essas etapas do luto normal, a gente pensa assim, ela tem um aparelho psíquico mais organizado, ela consegue dar conta, ela vai ter raiva, ela vai ficar triste, ela vai se deprimir, todos esses elementos, mas em algum momento ela se reorganiza, no luto patológico a gente não tem isso, a perda é vivida como uma perda de um pedaço do corpo, é um caos, então eu acho que diante, me lembrei disso quando a gente conversava, porque eu acho que diante do traumático algo parecido também acontece, o ser humano que tem essa estrutura um pouco mais organizada, se desorganiza no início, tem os seus sintomas e aos poucos se reorganiza, quem tem uma estrutura psíquica mais frágil, mais sujeito a uma desorganização, uma situação traumática externa vai desestabilizar muito mais. Pessoal, faltam 20 minutos mais ou menos para a gente, a gente ainda tem 20 minutos e o nosso chat está com várias perguntas aqui, eu pensei em a gente ler algumas e que eu acho que tem a ver com o que a gente já está conversando, tem duas delas que se assemelham bastante, uma delas é da Helena Beer House, não sei se eu vi o sobrenome dela corretamente, ela diz, boa noite, quais são os conteúdos dos sonhos mais recorrentes encontrados na prática clínica de vocês atualmente? E do Guilherme Berti, ele diz, boa noite pessoal, Luciane, duas perguntas, durante a pandemia você recebeu temas recorrentes nos sonhos dos pacientes? Você precisou fazer alguma alteração na sua forma de trabalhar com os sonhos? Obrigado. Que legal essas perguntas, eu acho que dá para a gente pensar, no início era, vamos dizer assim, inclusive eu, não era só os pacientes, eu também estava sonhando, de uma forma que estes elementos, todos esses temores, eles se tornam muito mais presentes, então as imagens que representam morte, as imagens que representam, sei lá, um vírus entrando pela janela, as imagens que representariam a contaminação, enfim, tudo isso sim, eu acho que todo mundo teve essa experiência de ver inclusive a vivacidade dos elementos da plasticidade do sonho, então eu acho que sim, acho que difícil a gente dizer quais são a plasticidade, aquilo que o Rafael falou no início, cada sonhador vai fazer o seu deslocamento, vai fazer a condensação desses elementos, mas sim, eu acho que principalmente no início e é interessante porque no início nós como terapeutas também não tínhamos representação da pandemia, então nós também estávamos sonhando com relação ao traumático no mesmo nível dos pacientes, de muito paciente, nós estávamos sem saber, nós estávamos angustiados, não, continuamos angustiados com isso, então como é que a gente vai dar conta? Então eu acho que talvez a palavra vivacidade ajude a primeira pergunta porque é no sentido de que esses elementos do real, daquilo que é possível esse vírus causar no ser humano, foram elementos assim, acho que muito presentes, acho que muito presentes. Qual foi a segunda questão, Rafael? não estou te ouvindo. Se tu tinhas modificado de alguma forma durante a pandemia a maneira de trabalhar em relação aos sonhos dos pacientes? Tá, eu acho que isso, isso é uma, de uma certa forma eu dei uma pincelada ali quando eu estava tentando trazer para a gente pensar sobre a escuta, eu vou dizer aí, eu acho que é uma coisa que aconteceu com todo mundo, nos primeiros meses a gente, a nossa escuta ficou diferente, nos primeiros meses é isso que eu estava dizendo, a gente tem que, nós somos parte de um processo de análise, análise não é do paciente, análise é um processo que o analista está participando junto, então naquele momento que nós analistas terapeutas também estamos passando por uma situação traumática, é óbvio que a nossa escuta daquilo que é do traumático do paciente vai se modificar, então eu acho que demorou um tempo, até porque assim, como é que a gente escuta? Se a gente ficar tentando buscar o inconsciente, a via regia, ouvir o sonho como o caminho do inconsciente, tá bem, todo mundo sabe disso, agora, como que a gente estava ouvindo isso? Então, nós estávamos contaminados, sim, atrapalharia a escuta, sim, existia talvez uma tendência a gente ficar trabalhando o sonho mais em cima deste real, num nível que fosse mais pré-consciente, sim, mas eu acho que de uma certa forma, isso foi um período que aos poucos também a gente foi se reorganizando para poder ter a escuta que é a que nos cabe enquanto analistas, que é buscar o inconsciente. Eu acho, eu acho essa pergunta muito importante, porque se a gente ficar fazendo as interpretações, vamos dizer assim, desse material apenas como algo do traumático, do real, a gente corre um risco de não fazer o trabalho da tentativa de acessar o inconsciente como o núcleo dos conflitos. Então, eu acho que nem oito nem oitenta, eu acho que nem só ficar interpretando em cima das angústias do real, mas também não tentar trazer o tempo todo as questões lá do traumático infantil e sim ter um equilíbrio, acho que a gente não pode negar que nesse momento os sonhos estão representando a situação traumática real do momento também. Temos mais, temos várias perguntas, tem uma da Mayara Osório, ela diz, boa noite, gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Luciane, a senhora falou muito a respeito de elaborar o sonho, a senhora poderia falar um pouco mais sobre isso? Obrigado. Eu acho que elaborar o sonho é todo o trabalho que faz com que a gente chegue a, na verdade, o trabalho do sonho, aquilo que o aparelho psíquico vai produzindo já é uma forma, aquilo que o Freud diz, é uma tentativa de elaborar o trauma. Então, quando a gente sonha, é um primeiro momento do aparelho psíquico em termos de busca de elaboração desses aspectos. A elaboração em si, o Freud começou com o trabalho dos sonhos ele mesmo fazendo a autoanálise, tentando ele mesmo interpretar. Então, às vezes, a gente acorda, lembra do sonho e a gente mesmo dá conta, tenta elaborar, vamos dizer assim, aquilo que a gente sonhou. Mas a essência, vamos dizer assim, eu acho que entra na questão de que a gente vai narrar para alguém e alguém vai ajudar a gente a elaborar isso. Então, eu acho que, não sei se eu consigo responder, mas a questão é a busca da elaboração daquela potencialidade traumática que atrapalha a vida da gente, que tranca, que muitas vezes paralisa as nossas relações, enfim, a nossa vida. Então, a elaboração tem a ver com esta busca que não deixa de ser uma essência da própria psicoterapia, da própria análise. Outra pergunta. Da Kátia Dalanho. Ela nos diz, boa noite. Quero cumprimentar a mesa pela excelente ideia desse painel, bem como cumprimentar a Luciane pelos aportes desenvolvidos até agora. Gostaria de trazer a questão das telas, muito comuns atualmente por força da pandemia. Recurso este que nos ajudou muito e a nossos pacientes para o seguimento do trabalho e do auxílio gerado por ele. As telas são um recurso visual, ela cita entre parênteses celular, televisão, as plataformas todas, assim como o sonho, e tem esse elemento de figurabilidade, de visual. Será que encontraremos no futuro ligações entre esses recursos todos e o recurso da mente de figurar a vida para tolerá-la e elaborar os traumas que lhe são inerentes? Kátia, obrigada pela pergunta e você me conduziu a um trabalho que eu apresentei junto com o Cássio de Borda Lucas, que é um comunicólogo. A gente apresentou no Congresso do CELG, que, aliás, está disponível já agora na nossa revista da Sociedade Online, as materialidades da comunicação e a psicanálise na pandemia. E, ali, a gente tenta entender o que essas telas, é uma teoria, a teoria da materialidade da comunicação, do Kinter, da época do Freud. Então, o que é essa materialidade? O que é a tela? Ou o telefone? Enfim, o que isso interfere na nossa... percepção com relação ao nosso paciente? Quando tu falas em figurabilidade, eu não sei se tu está falando, porque uma coisa é esta figura que eu vejo na tela quando eu estou falando, e isso não é aquela figurabilidade, ela pode levar a algum trabalho de figurabilidade. Mas, vamos dizer assim, eu tenho pensado muito e nem todos os colegas concordam, e eu acho que isso é uma coisa importante, porque cada um na sua forma. Mas, para mim, particularmente, eu disse isso lá no Congresso do CELG, é muito diferente uma terapia e uma análise online de uma análise presencial. Vários elementos que, para mim, são essenciais para entender o aparelho psíquico, estão ausentes quando eu estou com a tela. Então, acho que a tela, acho que os atendimentos online, assim, é um grande mérito por a gente conseguir, através deste formato, seguir vendo os nossos pacientes, seguir atendendo. A gente não teve que interromper os trabalhos de terapia e de análise. A gente conseguiu seguir trabalhando graças a esse recurso. Agora, é a mesma coisa? Não, não é. Para mim, não é a mesma coisa. Tanto aqui, a gente está aqui e nós temos metade do nosso corpo exposto. O resto do corpo, da barriga para baixo, não aparece. E como que isso fica em termos de registro? Quando a gente tem um paciente num divã, por exemplo, que todos os movimentos contam para a gente se dar conta de alguma coisa. Como que fica? Eu não tenho aqui um cheiro. Quando um paciente entra, o que ele pode causar em mim? Então, é uma série de elementos, eu não sei, Kátia, se eu estou te respondendo, mas existe uma série de elementos que o trabalho online modifica. Vou deixar bem claro. Eu acho que ele tem um grande mérito, ele ajuda enormemente, mas são situações diferentes. Para quem quiser ver, ler um pouco mais sobre isso, depois eu posso até passar a referência desse artigo que está acabando de aparecer aí na nossa revista. Não sei se eu respondi. pessoal, a gente está nos últimos cinco minutos. Eu pensei em abrir para vocês para fazer um fechamento. Não sei se o Guilherme tem mais alguma pergunta, se a Luciane quer falar alguma coisa de fechamento sobre o que nós conversamos. Eu fiquei pensando só dessa última questão da análise online, que o paciente consegue manipular muito mais, consegue esconder muito mais. Às vezes, ele pode ter uma reação que ele não quer que a terapeuta veja e desliga a câmera, diz que a internet ficou ruim, algo assim. Pode acontecer. então, só fiquei imaginando um possível exemplo de situação que o paciente queira esconder mesmo, que numa situação real ele teria que sair da sala, virar de costas, não sei, algo assim. Eu acho que é essa e de tantas outras. Existe uma coisa, também é uma coisa que passa muito pelos analistas. Da forma como a gente trabalha, para mim, eu trabalhei durante muitos anos com o bebê, então, a linguagem não verbal para o meu trabalho psíquico, para as minhas elaborações, é fundamental. Então, eu preciso disso como instrumento meu, enquanto analista. Outros colegas, talvez, não precisem tanto e não quer dizer que uma análise é melhor que a outra, não. É a forma como a gente vai se moldando ao trabalho analítico. Vocês querem ver um exemplo? Muitos colegas da França, por exemplo, foi predominantemente por telefone. Aqui tem muitos colegas que atendem por telefone e as análises continuam indo muito bem. Eu, para mim, é uma dificuldade enorme se eu tiver que ficar só com o telefone. Já é dificuldade quando é aqui no online. Então, são formas. Eu acho que se a gente está só nesse visual ou só no telefone, a gente perde todas as comunicações transmodais, que são elementos da formação do aparelho psíquico. Então, acho que são coisas diferentes. Talvez uns analistas se deem melhor, outros loucos para voltar para o presencial, mas eu acho que é isso. Eu acho que, apesar de tudo, vou dizer de novo, eu acho que foi um grande benefício para todo mundo ter a possibilidade de fazer os tratamentos online durante a pandemia. Bom, enfim, eu quero deixar acho que meus agradecimentos pela possibilidade de a gente conversar. Eu não sei se eu consegui responder, certamente não consegui contemplar todas as questões que foram feitas, mas, enfim, acho que as conversas servem talvez para a gente abrir a possibilidade de seguir pensando e fico à disposição para quem quiser seguir pensando. Bom, eu só tenho a agradecer por essa que fica a noite aqui com a Luciane, com o Guilherme e com todos que perguntaram. Eu continuo chegando perguntas aqui, desculpem as perguntas que a gente não conseguiu colocar, foram várias, tem vários também agradecimentos. Eu acho que o próximo Conversas vai ser uma hora e meia mesmo, a gente estava conversando isso um pouquinho antes e realmente eu acho que é o próximo passo, mas, enfim, queria agradecer a presença de todos, nós tivemos vários participantes aqui, chegamos a 148, 150 pessoas e eu acho que é um sinal de que a conversa foi boa. Eu queria te agradecer, Luciane, por ter vindo aqui conosco, por essa ótima conversa, por ter aceito o convite, é sempre bom te ouvir falar sobre Freud, ver várias imagens e sempre dá vontade de estudar, de conhecer mais e agradecer ao Guilherme e a Lipsan por essa parceria frutífera, já de vários anos e que a gente continua criando e construindo coisas juntos aqui e, enfim, agradecer a todos. Guilherme, não sei se tu queres falar alguma coisa, Luciane? Muito boa a discussão que a gente teve, agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Rafael, agradeço ao Luciane, agradeço também a equipe da SPPA que organizou, tipo, o Goffes, todo o trabalho do evento e a Liga também, fico o convite, inclusive, para conhecer a Liga, a Lipsan, nas redes sociais e tal, para acompanhar vários assuntos, inclusive, os eventos e atividades que a gente faz com a SPPA e era isso, agradeço ao público por estar aqui. Eu só queria dizer mais uma coisa, eu fiquei muito satisfeita com o convite quando o Rafael me falou e achei muito legal esse negócio da Liga, isso que vocês fazem, de trazer para conversar sobre psicanálise e muito satisfeita de ver o interesse de vocês no curso de medicina se interessar pelas questões da psicanálise. Eu acho isso, assim, excelente, me dá uma grande satisfação. Quero fazer um agradecimento especial para o Grace, que, como sempre, sem o Grace, a gente não teria nada dessas questões online, ele é algo assim que, né, Grace, tu sabe, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. O Grace e a Débora deram uma grande força nessa atividade mais uma vez. Muito bom contar com eles. Pessoal, cabe a gente ter que encerrar isso, estamos no nosso horário hoje. Um forte abraço, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.